E a gente abre com ela, né? Roseli Bresciane já tá aqui. As perguntas chegam sem parar, doutora. Bom dia, bendita. Nossa, adorei essa cor. Gostou? Amo essa cor. Hoje, raramente, ó, a gente não combinou cores. Que é tudo sem querer, né? É, tudo sem querer. Mas toda vez coincide, né? Nossa, ficou lindo na tela esse tom aí. Essa cor me favorece, é verdade. E esse cabelão aí, hoje tá arrasando. Dia de salão, obrigada. Pessoal do Gerson, cabeleireiros, marinesa, moeu cabelo. Hoje, a Neuza, que fez minha make. Beijo, obrigada pelo carinho. Eles que são meus parceiros aqui. E a Suelen, né? A Suelen é na quinta, que ela me atende também lá no Gerson. Ai, que delícia, né? Como é bom, né? Sempre linda. Esse cara. Eu tô lacrimejando aqui, não sei porquê, doutora. Acho que foi o ar-condicionado. Acho que sim. Bora lá responder o povo de casa. Vocês vão participando, 991-22-2899. Pode mandar seu textinho, sua pergunta, sua dúvida. E pode mandar um áudio também pra gente, tá? Não exagera aí no tamanho desse áudio, né? Só o suficiente pra você explicar qual é a sua dúvida. Põe bem pertinho o celular pra ficar, pra gente ouvir bem aqui o seu áudio, tá? Bom dia. Minha mãe casou com o seu segundo esposo e teve dois filhos. Eles conseguiram um bem. Eu, não sendo filha, tenho direito algum desses bens deles, caso ele venha a falecer? Veja bem, você é filha do primeiro casamento da sua mãe, né? Então, se eles adquiriram um bem, a parte que é destinada ao esposo dela, ao atual esposo, seu padrasto, no caso, seria dividido em duas partes, né? Que ele só tem dois filhos. E, no caso, a parte destinada à sua mãe, que seria 50% desse bem, será dividida em três. Você, se for a única filha do primeiro casamento ou de qualquer tipo de relacionamento, e os dois que ela tem com esse atual esposo. Então, você tem parte, sim, mas tem parte no que se destina à sua mãe. Porque, na verdade, você não é herdeira dele, né? Você só vai ser herdeira da sua mãe. Então, é assim que funciona. Não se preocupe, a parte da sua mãe vai ser dividida em três, então você vai ter um terço. E a parte do seu padrasto vai ser dividida em dois, que são os filhos que ele tem. Porém, a parte da mãe não precisa ser dividida nesse momento. Ela perguntou no caso da morte dele, né, doutora? A mãe recebe a metade. É, na morte dele, a sua mãe vai receber a metade e a outra metade vai ser destinada para os filhos. Você só vai passar a ter direito depois do falecimento da sua mãe. Vale frisar, eu não tinha tido esse entendimento. Então, se ele já faleceu, só os dois filhos que ele tem é que vão herdar e a sua mãe também, né? No caso, você só vai herdar quando a sua mãe vier a falecer. Explicadinho. Vão participando, gente. 991-22-2899 e já tem mais perguntas na tela aqui para a advogada Roseli Bressiani. Bom dia. Fui casada na comunhão parcial de bens e meu marido faleceu. O único bem que nós tínhamos era um carro e a família dele ficou. Agora que casei novamente, não pode casar com comunhão por não ter feito inventário, tanto dele como do falecido pai dele, que faleceu antes do meu marido e já faz 11 anos que meu ex-sogro faleceu e meu marido 6. Como fica essa situação? É, então, eu não entendi se ela já está casada novamente, porque se ela... Ela casou de novo e não pode casar em regime de comunhão. É, não. Porque a lei estabelece que em determinados casos a pessoa só pode casar com a famosa separação obrigatória de bens. E daí bate aquela preocupação. Separação obrigatória de bens, eu não vou ter direito a nada? Então, vale frisar que se você casa com esse regime de bens, separação obrigatória de bens, que é para determinados casos, como ela já mesmo disse, assim, quem não fez inventário, quem não, de repente, fez o divórcio, porém não fez a partilha, para evitar de prejudicar os herdeiros do casamento anterior, enfim. A lei estabelece que o único regime a ser adotado vai ser o da separação obrigatória de bens. Outra, que é bem popular, a pessoa vai se casar com um homem acima de 70 anos de idade. Nesse caso, a única forma de casar também será com separação obrigatória de bens. Então, existem algumas formas que a lei estabelece esse regime da separação obrigatória de bens. Porém, isso não faz com que você perca os seus direitos. Por quê? Porque o que, vamos colocar assim, essa separação obrigatória de bens, ela vai funcionar como a comunhão parcial de bens. O que significa isso? Que o que vocês forem adquirindo na constância do casamento, e vocês, ah, vivem cinco anos aí, adquiriram um imóvel, desejam vir a, chegam a decidir pelo divórcio e partilha de bens. Nesse caso, você terá direito a metade desse bem. Então, não é uma separação obrigatória que a pessoa não vai ter direito algum. Você vai ter direito. No caso de falecimento, se não for uma pessoa que você casou, que já estava com 70 anos na época do casamento, você também, pela condição de casada, é herdeira dessa pessoa. Então, não tem que se preocupar tanto com o nome do regime de bens. É uma separação obrigatória, porém, ela vai gerar direitos num divórcio, se vocês adquirirem patrimônio juntos. Doutora, em relação à situação anterior, né, que ela fala que o ex-marido já faleceu há seis anos, o pai dele, o ex-sogro dela já faleceu há 11, não foi feito o inventário. Ela, como viúva, ela teria como pedir? Sim, já deveria ter dado entrada, ela mesmo poderia ter dado entrada no inventário, tanto do sogro, né, que faleceu, e também do marido. Nós sempre falamos aqui que existe um prazo a partir do falecimento, 60 dias para que a pessoa faça a abertura do inventário. E é comum, né, que muita gente simplesmente deixe para lá no resumo. E passou o prazo, dá para fazer igual, gente. Tem multa, mas tem que ser feito o inventário, não tem outra forma, né? Tem que ser feito. E dependendo da sua situação, se você resolver essa questão de inventário, você pode vir até, de repente, alterar o regime de bens. Hoje, é possível que você venha a alterar o regime de bens, ou então, até que resolvendo essa questão de inventário, você decida, ah, não tem como resolver através, porque existem muitas pessoas que querem fazer essa mudança de regime de bens, até para fraudar credores, né, para deixar de pagar alguma dívida. Então, para que evite esse tipo de situação, é exigido várias documentações negativas para evitar essa questão de fraude a credores. Nesse caso, existe a possibilidade futuramente de você fazer essa mudança, dessa partilha, ou então tem pessoas que decidem, fazem o divórcio, e casam novamente com outro regime de bens. Também é possível, a lei não proíbe que seja feito. Então, tem solução para o seu caso. Vai atrás de resolver o inventário, sempre a gente diz aqui para vocês, não deixem, gente, resolvam, porque futuramente vai dar problema. Estamos diante de um caso que futuramente deu problema. Um inventário que já poderia ter sido feito há muitos anos. Bom dia, eu tenho dois cunhados que compraram um terreno e foi feito contrato no nome da minha sogra. Eles podem fazer a escritura sem os outros irmãos assinarem? Então, essa escritura vai ter que ser feita, se você está me falando em contrato, esse contrato de gaveta que nós chamamos, se vai para fazer a escritura, vai ter que vir essa pessoa novamente, né, para assinar a escritura, a menos que ele tenha deixado uma procuração, né, já permitindo que outra pessoa assine no lugar dele. Senão, o vendedor, o ex-proprietário, vai ter que vir assinar a escritura. E, nesse caso, pode ser assinado direto para os seus cunhados, são cunhados, né, diretamente para os seus cunhados. Não vai depender de autorização ou assinatura dos demais, dos irmãos, no caso, né, do... Agora, tem que ver como é que foi feito e por que foi feito no nome da sua sogra, né? Qual que é... Ela não explicou ali, né, se, de repente, esse terreno foi comprado para a sua sogra ou o terreno é deles, comprado por eles dois e colocado apenas no nome da sua sogra e feito um acordo verbal ali, né? Então, agora, essa questão de colocar em nome de terceiros, a gente já verificou aqui também pessoas que depois não querem transferir para o nome do verdadeiro... Mas, pelo fato de estar no nome da mãe, no caso, da sogra dela, ela pode transferir de volta sem problema algum, sem precisar da assinatura dos demais filhos? Sim, ela pode fazer um contrato passando para os filhos, ela pode fazer esse contrato passando para os filhos, mas o melhor seria que o vendedor que vendeu para a sua sogra, no caso, vamos colocar assim, porque só colocou no nome dela, porque não é dela, viesse e fizesse a escritura diretamente no nome dos seus cunhados, tá? Como se esse contrato não existisse. Porque é claro que se a sua sogra, de repente, transfere para nome de dois, futuramente os irmãos podem vir querer até anulação. É por isso que eu acho que é a dúvida dela, né? É, pode querer até anulação, porque está vendendo para dois em prejuízo dos demais. Então, vejo que a solução para você seria pegar lá o vendedor, para que ele tenha que vir assinar a escritura, porque no contrato a gente normalmente costuma colocar que a pessoa está obrigada a vir assinar a escritura no momento da venda. Conversar com ele e fazer a escritura diretamente para o nome dos seus cunhados e daí fazer o registro no cartório de registro de imóveis, já no nome dos seus cunhados, que são os verdadeiros compradores, né? Tá certo, daqui a pouco a gente volta com a advogada Rosely Bricciani. Se você quiser mandar áudio para a gente, o WhatsApp é o mesmo número, tá? Pode ser mensagem de texto ou áudio para explicar melhor qual é a sua dúvida. Então, aproveita esse recurso, participa aqui com a gente. Voltamos com a advogada Rosely Bricciani. Várias perguntas já estão chegando. Doutora, vocês podem mandar áudio para a gente. Inclusive, já vamos abrir com áudio essa segunda participação. Bora lá, vamos ouvir o que os nossos telespectadores têm dúvidas. Bom dia, eu gostaria de saber, no caso de herança para quem não tem filho, fica para quem a herança de quem não tem filho? Ambas partes. Nem ele tem filho, nem ela tem filho. Fica para quem essa herança? Em caso de falecimento. Boa pergunta. Quando o casal não tem filhos, vivem em comunhão estável, regime de união estável, ou são casados e não têm filhos, como que vai acontecer no falecimento de um dos dois? Busca-se primeiro os descendentes. No caso, ela já disse que eles não têm filhos. Daí vai verificar os ascendentes. Tem pais vivos? Se tiver pais vivos, daí os pais vão receber juntamente com um dos cônjuges, vai dividir. Agora, se nesse caso não tem filhos e também os pais já são falecidos, a herança vai ficar toda para o cônjuge sobrevivente. Então, no caso, se falecer ele, ela fica com todo o patrimônio. Se falecer ele, se falecer ela, ele fica com o patrimônio. Então, vai depender dessa diferença. Se existe, no caso, você já disse que não tem descendentes. Se não tiver ascendentes também, nem pai nem mãe, aí herda 100%. Coisa boa, né? No caso de irmão, não vale, doutora. Não, nesse caso... É só filhos ou pai e mãe. É, só ascendentes, descendentes, busca primeiro os filhos, depois os pais. E no caso do pai ainda, se os ascendentes estiverem vivos, eles não vão ficar com 100%, ainda vão dividir com o cônjuge sobrevivente. Então, é dessa forma. Se não tiver nem ascendente nem descendente, herda 100% do valor. Ok, bem respondido. Vão participando, viu? Como é fácil mandar por áudio, fica mais fácil para explicar, né, doutora? Ah, sim, bem fácil. Podem mandar áudio para a gente ou sua mensagem de texto. Se você quiser se identificar, você conta seu nome, de que bairro você é. Se não quiser se identificar, também não é obrigatório, tá? Mas participe, não fique com dúvida. 991-22-2899. Já salva esse número aí. Vamos para uma mensagem de texto. Fui casado com separação parcial de bens. Quando casei, tinha um lote em meu nome e construímos uma casa no lote. Depois me separei, fui embora, deixei a casa para ela. A ex-esposa construiu uma outra casa no lote, sendo duas casas e o lote. E os filhos agora, quero saber, acho que, como será a partilha. Eu sou o homem no caso. Bom, a partilha, se você já tinha esse terreno antes de casar e casar com um comião parcial de bens, o terreno seria só seu. O que você deveria partilhar aí no caso? Seria a construção do primeiro imóvel que vocês construíram juntos. Desse segundo, ela já construiu sozinha. É claro que existe essa questão que você não vai construir no imóvel de outra pessoa. Mas, como a pessoa desocupa, sai da casa e deixa o outro na casa, a gente sempre toma esse cuidado quando a pessoa chega lá. Quero me divorciar ou quero me separar, vou sair da casa. Tem que analisar bem para você deixar o imóvel. Por quê? Porque passa, como no caso apresentado aqui, a pessoa construiu mais uma casa. Ele tem direito ao imóvel, ao terreno, porém, tem que pagar a parte da construção para ela, da primeira casa, 50%, e da segunda casa vai ser discutido. Por quê? Porque ela também fez uma construção em cima do imóvel que não era dela. Porém, tem toda a questão da família. Para fazer essa conta e chegar a esse valor também não vai ser fácil. É, não vai ser fácil. Mas, assim, a princípio, em regra, o terreno é seu e a casa, a edificação, 50% é seu da primeira casa, 50% dela. E da segunda casa, a edificação seria dela. Agora, o que vocês deveriam fazer? Vender esse bem e, daí, fazer as contas. Quanto vale só o terreno? Você fica com o terreno. Quanto vale a edificação? Divide-se a edificação e, da outra edificação, ela fica com 100% do valor. É uma sugestão. Mas isso aí pode dar uma discussão judicial por muito tempo, infelizmente. Que é problema em cima de problema, né? Foi construído. Isso, às vezes, já saiu há muito tempo. Aí, tem o uso campeão. Deveria, como a gente sempre diz, vou repetir para você gravar bem. Não deixe para resolver daqui 10 anos, gente. Por favor. Porque, se tivesse resolvido lá atrás, não teria construído mais uma casa, né? Daí, vai embora, deixa, depois volta, quer. Daí, existe até a questão de, de repente, ela entrar com... Pedindo uso campeão por tempo que utilizou bem. Então, não é assim. Eu vou embora, fico 10 anos fora, depois volto, quero. Cuidado, que isso pode correr o risco de perder. A gente sempre orienta aqui, né? Junto com a doutora. Separou, resolve. Faz o divórcio certinho, né? Morreu o familiar, faz o inventário. Tudo que tem que ser feito. Não fica demorando, porque isso só... Agrava o problema. Agrava o problema. Vamos para mais uma dúvida. Minha sogra passou todos os bens para o nome dos filhos, com o usufruto dela. Ela está viva, com 99 anos. Podemos construir no lote? Está no nome do meu esposo, mas com o usufruto dela. Bom, eu acredito até que ela, nesse caso, ela tendo o usufruto, depende de uma autorização dela, né? Para vocês estarem construindo. Porque o usufruto é assim. Enquanto a pessoa viver, ela tem direitos e obrigações em relação àquele bem. Então, o direito de uso é só dela. Se ela autorizar, e vocês forem os únicos que serão proprietários futuros... Porque vamos dizer, ela passou para o nome dos filhos. São quatro filhos. Um só que é construído, aí não dá, né? Porque quatro serão proprietários a partir do falecimento dela. Então, se for... Ah, mas eu sou o único filho, só tenho eu lá. Da situação já muda. Por isso que o detalhe faz toda a diferença. Se ela deixou para filhos, plural, mais de um, vocês não devem construir em cima desse imóvel, porque esse imóvel não é de vocês. Ele é de quatro pessoas. Agora, se os quatro estiverem de acordo e quiserem construir, e essa senhora, que já está com 99 anos, ainda estiver em condições de estar autorizando, aí sim. Estando tudo em acordo, legalizado, os quatro serão proprietários da edificação também. Ficou um lote para cada filho. Ela complementou agora por texto. Então, no lote que ficou para esse filho, ele pode construir. Ah, sim. Nesse lote, porque, assim, a partir do falecimento dela, já acaba o uso fruto e ela já passa a ser proprietária. Então, dessa forma, vocês podem construir sem problemas, sem qualquer dificuldade. Sem se incomodar depois. É, porque com o falecimento, daí ele já passa a ser, já extingue o uso fruto e ele já é, daí, proprietário, né? Porque já está tudo organizado, né? Que bacana. Temos áudio agora. Vamos acompanhar aí a dúvida do nosso telespectador. Oi, bom dia. Eu gostaria de saber se a pessoa é solteira, ela não tem, não foi casada, nada. Como que ela faz para dividir os bens, no caso? É. Se ela é solteira, daí sim, entra os irmãos, né? Se ela quiser, de repente, ah, eu sou solteira, eu quero deixar para uma determinada pessoa, um sobrinho, dois sobrinhos, um irmão, dois irmãos, daí a pessoa tem liberdade de deixar para quem ela quiser, porque ela não tem herdeiros necessários. Se é solteira, por exemplo, e tem pais vivos, vou autoafirmar. O que você tem vai para os seus pais. Agora, se você não tem pais vivos e nem tem filhos, se você não fizer nenhum documento, nenhum testamento, os seus irmãos é que receberão essa herança. Daí vai buscar os parentes mais próximos. Ah, não tem irmão. Daí vai buscar um tio. Enfim, daí vai buscando até os primos. Então, no caso de você ser solteira, tendo os pais vivos, seus pais são seus herdeiros. Se não, mas mesmo assim, você ainda pode fazer um testamento direcionando parte desse patrimônio para determinada pessoa, um amigo, um sobrinho, uma ONG, para quem você quiser. Você tem liberdade de deixar para quem você quiser, se não tiver descendentes. Tá certo, super bem respondido. Já agradeço a participação de todos. É claro que sobram perguntas, né? A gente queria conseguir atender todas, né, doutora? Mas não dá tempo, mas é muito bacana que vocês mandem, né, tirem as suas dúvidas. É muito importante perguntar sempre antes de fazer, né, para ter essa orientação. É, como é importante, né? A gente primeiro buscar a informação, porque a gente vai ver tanto isso depois que a situação já está totalmente complicada, daí chega com um processo lá, nem respondeu, nem tomou as providências necessárias na época. Por isso que a gente insiste em vir aqui e estar informando você do que você pode ou não fazer em determinadas situações. E toda terça-feira, a advogada Roseli Bresciani está aqui com a gente. O dia que a gente for para o centro, a gente vai falar para vocês, tá? Que a agenda está lotadinha, doutora. Não, mas é uma delícia, né? Mas logo a gente vai. É muito bom. Logo nós vamos, então, lá para o centro, conversar, assim, de perto com você. Tete a tete. Tete a tete. Vamos passar a rede social? Sim, advogada Roseli Bresciani, Instagram, você pode estar mandando sua pergunta lá que a gente vai respondendo para vocês. Acompanhou o programa de sexta-feira, doutora, que foi lá em casa? Você aí de casa acompanhou? Gostaram? Quero comentário. Nossa, menina, que delícia, né? Muito bom. Gostoso, né? Eu gostei demais desse novo... Juntar culinária e música é uma química muito boa, né? Nossa, culinária e música combina demais. E olha, sempre, programa culinário sempre interessa, né? A gente sempre precisa aprender alguma coisa. Sempre. Aprender é muito bom, né, gente? Então, ó, sexta-feira tem de novo, sextou na casa da Elis. Amanhã a gente fala muito de pets aqui nesse programa, às 11 horas da manhã. Estarei te esperando. Fique agora com o Jornal Tarobá, primeira edição, com Dani Wolf e toda a nossa equipe de jornalismo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí